Música Nós estamos aqui na comemoração dos 17 anos da revista Luciene. A Luciene conseguiu reunir a alta sociedade teresinente para festejar esse momento único na sua vida. A Luciene tem uma trajetória perfeita de dizer, eu quero isso para mim e para todos vocês. E ela conseguiu. A sua revista está comemorando 17 anos em grande estilo. E aqui está a mais alta sociedade teresinense prestigiando essa jornalista que apostou no seu nome para transformar o seu nome em uma revista de sucesso. Essa revista nasce de um sonho. Nasce de um sonho e esse sonho vira realidade aonde hoje é uma leitura habitual da sociedade piauí. Como é que você vê isso? É verdade. Todos já ficam me cobrando a revista, todo mundo quer ver a revista. Antes da revista sair já tem gente me ligando. Isso para mim é muito bom, é muito gratificante. Agora conta também para mim como é que você vê hoje a sociedade aqui ajudando a você festejar esse sonho que você concretizou e que hoje é uma realidade. Ah, para mim é realmente um sonho realizado. É muito trabalho, mas que as pessoas contribuem com o trabalho que eu venho fazendo. Isso é muito bom. Isso é o nosso sucesso, o meu, o seu e o de todo mundo. Que eu divulgo e que eu faço questão de que vocês todos estejam aqui comigo. A Luciene é uma pessoa que realmente marcou como uma colunista que vem trazendo grandes fotos de grandes eventos aqui em Teresina. É uma pessoa realmente que merece toda a nossa consideração e nosso apoio. É um momento muito importante, é de uma pessoa muito bacana que é a Luciene, batalhadora, que venceu, que saiu quando numa época que não se acreditava muito nisso. Ela vinha aí com a sua revista há 17 anos e eu estou muito feliz por estar aqui comemorando com ela essa vitória, esse momento tão feliz da vida dela. É um momento de festa aqui, não é, Francisca? E a gente mostrando aí o que você tem para as suas clientes, para brindar também aqui a nossa sociedade nesse momento único, não é? Que se eu pudesse, eu reuniria todos os meus clientes aqui. Pena, eu sempre digo que no futuro eu ainda vou fazer uma festa para que eu possa incluir todos os nossos clientes. Olha, no dia de filho de hoje, nós mostramos as tendências atuais que vão até o final do ano, né? Que são estampas, gripis, as estampas étnicas, o gripi, as saias longas e que a moda está maravilhosa. É difícil hoje você não usar, não estar na moda, porque tudo que nós temos hoje, o que a cliente tem no guarda-roupa, ela tem como aproveitar. Foi em 2007, eu tive o privilégio de fazer parte e foi capa de um dos projetos que eu assumi aqui na TV Antena 10, que era um projeto também belíssimo e hoje a gente só tem exatamente para benizar a Luciene por essa festa belíssima, reunindo convidados que realmente a gente sabe que são convidados especiais, são pessoas que gostam, afinal de contas ela é uma pessoa muito querida. Eu venho acompanhando ela nesses 17 anos, realmente ela é vitoriosa, a revista muito bem feita, com fotos bem elaboradas, né? E principalmente dando retorno aos patrocinadores, aquelas pessoas que acreditam na revista. Quando você vê a revista, você vê a qualidade. Eu tenho acompanhado de longa data o trabalho incansável da Luciene. Para mim era uma pessoa singular. Para mim a surpresa, que eu não estava sabendo, ela colocou o Gustavo, que está na África, e me disse hoje ele que estava lamentando não estar aqui, ele tem o maior carinho por você. Aí eu disse... O Gustavo simplesmente só representa o Brasil na África, né? Exatamente. Quem diria? Há 16 anos atrás, o Mariano entrevistou o Gustavo quando ele entrou no Rio Branco, no Instituto do Itamaraty. Hoje o Gustavo é embaixador. A Luciene está presenteando o Piauí e mostra ele na capa dessa revista. Eu agradeço do fundo do coração e só desejo para a Luciene muito sucesso, porque ela merece. A Luciene está presenteando o Piauí e mostra ele na capa dessa revista.